Meca Brasil Esse é o Flashback da Meca Meca Brasil É festa! É Meca Brasil! E aqui começa mais um sucesso da Meca! Prepare-se, a sua viagem vai começar! Meca Brasil Não importa o lugar DJ Hugo vai buscar o sucesso Eu posso sentir você vindo bem Quando você morrer e quando você voar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quando você me verá em sua vida? Quando você virá e quando você voar? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu posso ver você agora Quando você virá e quando você virá Oh, oh, oh E é festa E é festa É Meca Brasil Amém All my life When you come a dream And won't you fly When you come a ride All my life When you come around now Won't you fly When you come around now Only when you want The love that comes from you You're meant to be The best of me Only when you want The love that comes from you Only when you want When you're a baby I want to love The beautiful thing The stronger soul This is my life The thinking of what I'm strange When I speak of my dreams Mais uma que vem pra machucar Meca Brasil A número de campeonatos de som está de volta pra fazer você viajar Com o apoio de Italian Ops e Seven Drive Only when you want The love that comes from you I'm strange When I speak Of my dreams Go Wonderful love Go Beautiful boy Go Wonderful love Go Beautiful boy Bo Música It goes around the world, she's la-la-la-la It goes around the world, she's la-la-la-la It goes around the world, she's la-la-la-la-la On a bright day, she passed away in the morning It's a cruel way to take it away with no warning It took her hands through every midnight floor And that is so hard, it faded away like a spring shower I can see a complete lifetime Pictures and posters of times and fashion Nineteen isn't a reason to rhyme Taken away in a crime of passion Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Aqui você só ouve as melhores De Leste a Oeste, de Norte a Sul, fazendo você dançar Um abraço especial pra moçada de Rio Branco, no Acre E quem tá curtindo a gente aí, valeu, valeu, valeu Música 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 Tchau! Oh, 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 oh Light fire in the night It's the yugou It's the yugou Música Everybody meets, everybody cries, everybody bleeds, everybody dies, everybody drinks, everybody waits, everybody makes mistakes Don't esquecendo também a moçada de Maduro, Suquitá e Campo Verde, Cuiabá E toda rapaziada que curte a melhor Fall in Rambia, Wonder girl and gay men Everybody black, everybody white We are all the same, but we look and fly Knowing what we know, why do we still fight? Time's for us to see the light Love more more Love more Love more Love more Aqui você só ouve as melhores Meca Brasil 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 E esse é o Flashback Meca Brasil 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 Pra você não parar Solid Bass O que você acha tão bom Você sabe que você está em minha mente Então talvez você e eu Deixar um pouco tempo Porque eu gostaria de saber O que faz seu corpo Eu prometo que eu vou ser gentil E se for real F.B.O. Everybody do it Everybody move it From the left to the right That's the way you do it I will prove it Come and do it Everybody sing along with me Honey, you're so good I really think you should Lay your body down So we can fool around Cause I know you wanna do it So baby, let's get to it I'll make your body shiver E.F.E.F.E.S.T.A. É Meca Brasil Everybody move it From the left to the right That's the way you do it I will prove it Come and do it Everybody sing along with me Oh, 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 oh Oh, 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 oh This is how you do it Everybody move it From the left to the right That's the way you do it I will prove it Come and do it Everybody sing along with me I'm gonna sing back and dance Bring the pressure back in town Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bring the pressure back in town Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Os bons tempos que não voltam nunca mais Oh, 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 oh Bangga, bangga, boys Yeah, bangin' down Oh, 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 oh Oh, 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 oh Someone to make you forget your problems Just come along, baby, take my hand I'll be your lover tonight Whoa-oh-oh-oh-oh This is what I want you to do Whoa-oh-oh-oh-oh Let's have some fun Whoa-oh-oh-oh-oh One-on-one, just me and you Whoa-oh-oh-oh-oh-oh Boom, 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 boom I want you in my room Let's spend the night together From now until forever Boom, 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 boom I wanna go boom, boom Let's spend the night together Together in my room É, é, festa É, 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 festa É Mega Brasil Um abraço Sérgio Cruz, cê tá por aí Valeu Sérgio, de leste e oeste de norte a sul Cortando esse nosso Brasil Levando a moça do que é de melhor A mais alta qualidade Em campeonatos de som Mega Brasil Whoa-oh-oh-oh-oh Everybody get on time Whoa-oh-oh-oh-oh When the boys are making time Whoa-oh-oh-oh-oh-oh This is what I want you to do Whoa-oh-oh-oh-oh-oh Let's have some fun Whoa-oh-oh-oh-oh-oh-oh What I want, just me and you Whoa-oh-oh-oh-oh-oh Boom, 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 boom I want you in my room Let's spend the night together From now until forever Boom, 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 boom I want a double boom Let's spend the night together Together in my room Boom, 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 boom I want you in my room Let's spend the night together From now until forever Boom, 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 boom I want a double boom Let's spend the night together Together in my room É festa, é Meca Brasil Meca Brasil Bom, 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 bom I want you in my room Let's spend the night together From now until forever Bom, 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 bom I wanna double boom Let's spend the night together Together in my room Boom, 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 boom I want you in my room Let's spend the night together From now until forever Boom, 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 boom I wanna double boom Let's spend the night together Together in my room Boom, 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 boom I want you in my room Let's spend the night together From now until forever Boom, 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 boom I wanna double boom Let's spend the night together Eu vou fazer o que eu vou fazer Música Yeah! I want to show you something special Something about my My noise Something about my My noise And noise Noise And noise Make noise is just what I want No matter where I am No matter with who I am I want to jump To dance To run To scream To escape I'll never stop Making noise Until I feel I want to wake up everyone Vai DJ Vai DJ I want people Get a light with me I want to Tô vendendo Quinhentinho Entrega esse video aí pra você Quinhentinho Deposita aí Faz o pix Nois 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 Como diz o Cuiabano, mas que que é esse? No vinil até chupa a virada, né? Você está com a Melhora Recordista Brasileira em campeonatos de som com o automotivo? Meca Brasil, Meca Brasil, Meca, 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 Meca! É festa, é Meca Brasil! Música Nois, nois, mix some noise, mix some noise, I'll take a breath Nois, nois, mix some noise, mix some noise, I'll bang the face Nois, nois, mix some noise, mix some noise, I'll get away Nois, nois, mix some noise, mix some noise, I'll break the space Nois, nois, mix some noise, mix some noise, I'll take a breath Tchau, tchau 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 A qualidade é absoluta. Os melhores profissionais você encontra aqui. Meca Brasil. É festa. Meca Brasil. 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 Mec Brasil. Meca Brasil. Essa machuca o coração do DJ Os bons tempos que não voltam nunca mais, Meca Brasil E esse é o Flashback da Meca Como diria o papito pra você curtir a 1, a 2, a 3, a 16 E muito mais É o Flashback da Meca Brasil Flashback da Meca Brasil É isso aí, baby, que você vai me lembrar Flashback da Meca Brasil Flashback da Meca Brasil Flashback da Meca Brasil NINARANAU Que é só nao nao NINARANAU Que é só nao nao NINARANAU 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 Anyo Anyo Feed Mecca Ba du Ha Boa noite. Aqui, você só ouve as figuras Meca, braço, braço Que som? Na, ni, na, na Que som? Ni, na, na, na Que som? Na, ni, na, na Que som, na, na Ni, na, na, na Rumores spread about You work all the time all in your mind So look around You try to get out You are pulling through All that is left is something new Now dip down inside And you win the fight Sing a song now, now Na, ni, na, na, na Sing a song now, now Na, ni, na, na, na Sing a song now, now Na, ni, na, na, na Sing a song now, now Na, ni, na, na, na Sing a song now, now Na, ni, na, na, na Sing a song now, now Na, ni, na, na, na Sing a song now, now Na, ni, na, na, na Ni, na, na, na O que é isso? 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 O que é isso?